Ha! Hey! 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 Daquele jeito, meu mano me apresenta MC Karma Hoje eu te enfrento, o Meco Douglas tá ligado, o rap é a minha arma Sem precisar de mais nada, somente o livro, o microfone e as crianças pra pegar visão nessa parada Então se liga, tá com a blusa do Brasil, cê tá ligado? Eu quero ver aguentar o peso da camisa, estilo 11, artilheiro, bom Romário Cê tá ligado, mano, teu talento tá dentro do armário Eu tô aqui sem precisar nem o dicionário, em qualquer lugar do mundo Arrimecei no fujurário, só soltar, tá de coração Eu gosto mesmo de rimar, mandando a improvisação, mas já que é batalha Tu é o Michael Douglas, aqui tu é o canal e na batalha eu não te vi em outras Encaixando na base, cê já sabe que é daquele jeito Me apresenta MC Karma, o assassino do prefeito, do presidente aquele, o Bolsonaro Eu disparo, mas se vier no Michael na mão, mano, eu disparo Assim, assim, só pra quebrar o que mesmo, assim Se vocês amam essa cultura, como eu tenho a ditadura, grita em RUT É o RUT, que vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Assim, assim, aí Tu não me viu na batalha, pode crer, pode pá Eu não te vi na zona norte, por isso tu não me viu por lá Assim eu nem te vi, tu caminhando, vai lá na Nova Holanda Terça-feira, vou daí apresentando Segunda-feira, eu tô no manguinho Eu chego lá, põe o nome, rimo no sapatinho Mas canta, Tereza, mas que beleza Eu chego lá, fui campeão e assim fiquei na mó beleza Mas fode zoeira, querendo sempre improvisar Não aguento o peso da camisa, tô com ela e vou levar a camisa onze Aí eu deixo até o camisa dez Porque eu sou do hip-hop e grito pros pés Mas aí, anéis com dois, eu não tenho isso Porque o hip-hop parceiro é compromisso Não me mantenho omisso, só tô lutando, improvisando E pela quebrada eu tô falando e tô julgando Não, não posso julgar, porque eu sou julgado por esses caras que sempre vem falar Nós era escravo, mas isso vai acabar Porque o povo, parceiro, quando se une, vai se levantar Se levantando, é o povo bragano E aí, os governantes, nós vai tá quebrando E quando quebra, nós vai tacar fogo no congresso E aí, quem sabe, nós vai até reunir em bom sucesso Mas faz sucesso, e agora, olha o que é isso Porque o parceiro, tá no meu sangue, é compromisso Entende isso que eu levo pro coração Porque aqui, parceiro, vamo falar pros crianção Fá barulho, fá barulho, família Família, do meu lado esquerdo eu tenho Meu mano Michael Douglas, e do meu lado direito eu tenho Meu mano Karma Família, só que eu preferei o freestyle do Michael Douglas Douglas, no primeiro round Fá barulho, família Ai, quem salvou a roda foi as crianças Fá barulho, só que eu prefiro o freestyle do Michael Douglas Agora só que eu prefiro o freestyle do Carla, faz barulho, família Certo, Michael Douglas, primeiro round Mata ele Mata ele Com uma focada no colchão Fá barulho, cara, fai namorar o sangue Ai, vamo pedir pra geral só jogar a mão assim Aí, que tranquilidade Criança B com viela e olha só onde eu cresci Foi dentro das favelas de Cabo Frio Favela sem neurose e é tudo igual Então aqui fomos batalhando E agora tudo normal Mas fora do normal Se a gente não passar o conhecimento Ficar aqui só gritando, passando entretenimento Pra só dançar, sorrir, curtir o tal do trap Ou, melhor assim eu gosto, mas o bumbete Porque eu me expresso, aí eu conto Posso até me despedir Mas olha só as balas, passa Para de cair, de surgir Porque eu tô sempre no meio E olha só o morador, agachado, só de permeio Mas essas guerras tem sempre que acabar Não pode pegar facção, facção tem que se acabar Porque assim a espantela unida Nós acaba com o governo Porque ele sabe roubar até os cabelos do dedo Não quer saber da saúde e da educação E não é ficar prostrado Sem informação Ei, 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 ei Sempre com sensação Cê tá ligado, eu mamo Fazendo corte do meu no trem E vai no vagão Cê já tá ligado, como é Vai passando o tempo, não me tire de mané Que tá prestando atenção na ideia Essa é a plateia Você já sabe bem, mamo Vai ser tipo o ovo da comé Alta até tipo a delha Cê tá ligado, meu parceiro Mano, que me engana telha Barulha é muito louco Tá com a camisa da amarelinha Cê BF tá ligado, sempre foi a minha Mano, eu sei essa de patriotismo Nosso ânsimo do todo, tá ligado Mas sem necrotismo Não coloco ninguém na minha família Que nem Bolsonaro, tá ligado Mano, formação é de família A nossa união é essa Cê tá ligado, mano Nosso hip hop é isso Que dá em sua conversa Eu pego o microfone e paro de palhaçada Você fica da rima Quando encaixa é um tapa na cara Repito de falar besteira Cê tá ligado, foco Mano, eu tipo uma tristeira Guerrilheiro, cristalheiro Rio de Janeiro Cê já sabia, batida Tipo em cima do pandeiro Nem quero nem fazer apologia Muito menos te gastar Somente causa alegria E o barulho pra batalha, família Família, ao meu lado esquerdo Eu tenho o meu mano Michael Douglas E ao meu lado direito Eu tenho o mano Carmo Família, só quem preferiu o freestyle do Carmo Levanta a mão e faz barulho, por favor Só quem preferiu o freestyle do Michael Douglas Levanta a mão e faz barulho, por favor Michael Douglas pra próxima fase